Nessa andança, de lança contra lança, não sei se escuto a voz dos homens ou se enxugo a lágrima de uma criança. Onde está a verdade? Eu sou a verdade. Eu sou a luz que ilumina destruindo a ilusão. Eu sou o caminho e aquele que segue as minhas palavras dele não se afasta. Eu sou a vida. E aquele que me procura não adoece, não morre. Eu sou a salvação. E aquele que crê em mim aprende a verdade. Eu ensinei que, quando quiseres te consagrar a mim, é necessário, antes de tudo, reconciliar com os teus irmãos. E entre os teus irmãos, as personalidades mais dignas são teus pais. Dá graças aos teus pais. Dá graças ao teu marido ou à tua esposa. Dá graças aos teus filhos. Se grato a todas as pessoas. Se grato a todas as coisas do céu e da terra. E nesta prece, tu verás a minha imagem e terás a minha salvação. Eu, por ser todo em tudo, somente estarei onde houver a paz. E meu reino estará contigo. Mergulho o cálice do meu coração nesta hora de paz. Ergo o cheio de amor e ofereço-te meu reino. Sê como a sombra, que caminha devagarinho atrás da luz. Cheia de secreta humildade. Num silencioso andar de amor e meu reino estará contigo mais uma vez. Não temas o fogo vivo que a diverte com sua chama. Livra-te, porém, da brasa mortiça. Oculta sob a cinza e se... Se apega a ti... O pó das palavras mortas. Lava tua alma no silêncio. E eu estarei contigo outra vez. Busca a tua beleza no meu coração como barco. Que colhe sua graça à água e ao vento. E não como falso. Que por muito que empoderio cresça. Não consegue nunca elevar até a verdade. E eu não estarei com ele. Abençoado aquele cuja fama não brilha mais do que a verdade rica como a vida. Humilde como a noite que abre as flores em segredo e deixa que o dia receba os agradecimentos. O mistério da vida é tão grande como a sombra da noite. E a ilusão da sabedoria é tão fugaz como a névoa do amanhecer. Esvai-se aos primeiros raios do sol. Abençoado aquele que pratica a caridade pela caridade. Pois perante a ela a fé se humilha e a ciência vencida se inclina. Abençoado aquele que tem no amor o calor da vida e considera uma parte do Espírito Divino. E todo o universo estará iluminado se este amor for a luz que ilumina o caminho. Eu sou o amor. Quando precisares de mim, chama-me. Procuras, porém, reconciliar com todas as coisas do universo. Sorrindo com os céus. Cantando com os pássaros. Respirando com as flores e amando com o meu amor. Eu estarei contigo.